Ultimamente vocês vêm me pedindo bastante pra eu fazer um vídeo ensinando como começar um canal no YouTube dando dicas, o que usar, o que não usar, o que fazer Então hoje, tô gravando esse vídeo pra vocês, pra ensinar 5 lições que vocês precisam saber pra começar um canal no YouTube Se você tá aqui no canal pela primeira vez, eu sou a Letícia Secato, muito prazer Tem uns 3 anos e meio mais ou menos que eu tenho o meu canal no YouTube E quando eu decidi que eu ia criar o meu canal, eu tive com certeza as mesmas dúvidas que você do outro lado tá tendo Eu não me lembro de ninguém ter sanado essas minhas dúvidas, então me agradeçam, viu? Me agradeçam aqui nos comentários por esse vídeo Curte esse vídeo aqui pra ajudar, né? E me adicionam lá no Instagram, porque eu nunca vi um lugar tão difícil de ter seguidor igual no Instagram Puta que me pariu! A primeira lição que você precisa saber antes de criar um canal É que você não precisa ser expert nem entendedor de nada extraordinário na sua vida Você não precisa saber nem o próprio tema do seu canal pra você começar um canal Eu tô falando isso porque o primeiro vídeo do meu canal, quando eu decidi virar YouTuber, né? Porque existem dois vídeos que eu tinha postado antes, mas não era nada com o intuito de ser YouTuber Meu primeiro vídeo eu tava falando o que tinha na minha necessaire de maquiagem E hoje eu falo sobre comportamento, assuntos masculinos, enfim Não se preocupe com, ai meu Deus, estou estudando para abrir o meu canal sobre pets Cara, só começa Porque pode ser que você comece sobre pets e depois foque em casamento, noivas, maquiagem Mais do que você ter muita vontade de falar sobre uma coisa específica Tipo, vou falar sobre ventilador no meu canal É muito melhor você ter noção do quanto você quer ser YouTuber Do quanto você quer viver como YouTuber Isso significa que é muito mais importante você saber se você tá preparado na sua rotina Do dia a dia, no seu psicológico Pra gravar vídeos sempre Pra ficar preparado com todas as críticas que vão aparecer Bando de gente mal educada falando mal do seu canal Que de fato vai ser uma merda no início Isso é muito mais importante do que ficar um ano estudando qual será o tema do seu canal A segunda lição que você precisa saber antes de ser um YouTuber É Para de enrolar e inventar desculpa E grava logo a porra do seu primeiro vídeo Há quanto tempo você tá pensando em criar um canal E há quanto tempo você está enrolando pra começar esse canal Seja por medo ou insegurança Eu espero que esse vídeo faça você iniciar o seu canal Não porque eu vou dizer qual câmera você tem que usar Que luz você tem que usar Ou enfim, qual tripé você tem que usar Mas sim que você tenha coragem de começar isso logo, cara Porque ninguém vai fazer isso por você E outra, todo esse tempo que você tá enrolando Já seria tempo suficiente pra você perceber O que que tá de errado nos seus vídeos O que que você pode melhorar São coisas que só você vai perceber quando você começar Não adianta você olhar um canal e falar Cara, eu vou fazer igualzinho esse canal Eu já tenho a câmera mais foda do mundo A iluminação mais foda do mundo Não adianta Até porque as pessoas não querem cópias As pessoas querem que você seja você E isso já dá pra gente entrar na terceira lição, né Seja você mesmo e foda-se os outros Se essas duas coisas não acontecerem Você pode ter certeza que o seu canal vai durar uma hora Que é o tempo da primeira crítica aparecer Na época que o Felipe Neto fez o canal dele Ele poderia imitar qualquer pessoa que ele quisesse na vida Porque só ele no Brasil fazia coisas como ele fazia Hoje você pode procurar um canal específico de Ah, como limpar o ouvido com o botanete Você vai achar, porque hoje tem de tudo Mas o que que você tem que fazer pra ser diferente? Ser você mesmo Porque ninguém nesse mundo é igual a você Só você E independente de você ser você mesmo Ou você imitar a Letícia Ou você imitar outros youtubers É que as pessoas vão te esculachar Sim, você vai sofrer uma puta de uma pressão Porque ninguém, absolutamente ninguém vai te apoiar nisso As pessoas vão até passar a mão na sua cabeça e falar Ah, né? Você vai melhorar Mas por dentro tá todo mundo achando que você é maluca Que tá viajando Como foi comigo no início Eu tenho certeza que vai ser com você também Quando eu comecei Eu tenho certeza que eu virei piada pra muitas pessoas da minha cidade na época Certeza absoluta Que ninguém imaginava que eu sabia o que eu tava fazendo Porque de fato eu não sabia o que eu tava fazendo Mas eu sabia onde eu queria chegar Se eu tivesse caído na lábia de tanta gente Que ficou no meu ouvido Pelas costas Nos comentários E até hoje tem muita gente Eu certamente teria desistido Mas o que eu fiz? Liguei o foda-se E fui feliz, né gente? Porque essa é a regra da vida Por isso que pra você começar um canal Você precisa querer muito Não adianta achar que é bobeira Que é fácil Que enfim Que vai fluir Não vai, cara Não vai Isso leva muito tempo Então você precisa mesmo querer Você precisa mesmo ser você Independente do que você esteja falando no seu canal E você precisa ligar o foda-se Eu não tô querendo te desanimar Mas se você for uma pessoa muito complexada Que liga pra tudo que as outras pessoas vão falar Nem comece Senão você vai perder o seu tempo Então depois que você cria coragem Grava o seu primeiro vídeo Posta ali Viu que tá uma bosta Cagou pra galera É hora de você começar a pensar numa estrutura Espera, sei lá Dá umas duas semanas de canal aí Pra você ter certeza que é isso que você quer Não que isso vá aparecer assim do nada Mas você Se você continuar gravando Isso é um indício que você Vai conseguir Porque as primeiras semanas são as piores Na verdade as primeiras horas depois do primeiro vídeo São as piores Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedacinho do meu primeiro vídeo aqui no canal E vocês vão ver o quão escrota eu era E aí galera, tudo bom? Eu sou a Letícia do blog Moda e Rotina E eu vim responder a tag O que tem na minha necessaire A minha necessaire Ela é da Mary Kay Ela é assim, transparente Porque ela veio de um joguinho Esse joguinho aqui Ele é viciante E eu uso ele o dia inteiro Gosto muito dele Eu comecei agora o meu blog Então eu tô super empolgada Esse é o meu primeiro vídeo Beijo e até a próxima Quem é essa menina, gente? Essa menina sou eu Só que eu tava com vergonha Era o primeiro vídeo Eu não sabia muito o que fazer Então é isso É isso é normal Por isso que hoje eu sou assim Porque eu já fui desse jeito lá no início A quarta lição que você precisa saber É montar a sua estrutura O que é montar a sua estrutura? Comprar uma mega câmera luz lá Porra nenhuma, cara Você pode fazer os seus vídeos com o seu próprio celular Eu comecei fazendo os meus vídeos com uma camerazinha semiprofissional Eu não me lembro muito o nome dela Mas era um nome O modelo era uma Canon... Não sei G15, talvez Era uma pequenininha assim, semiprofissional As pessoas se preocupam muito mais com o conteúdo que você tem a oferecer Do que toda a estrutura Com o tempo que você começa a ser cobrado De, ah, melhora na edição Melhora na iluminação Não, não Mas com o tempo Então pra começar Você pode começar do seu celular mesmo Você só precisa arrumar alguma coisa pra colocar ele certinho Retinho Um monte de livro Ou em cima da janela Enfim Aproveita o dia Então coloca uma luz Bem legal Do dia Abre a janela Não precisa comprar luz nenhuma Você não só tem quase Quais problemas que eu tenho no canal Tenho quase 80 mil inscritos E o que que eu uso de iluminação? A lanterna do meu celular Eu boto em cima da câmera E ilumino Não tenho iluminação Alguma Porque eu não tenho dinheiro pra comprar, porra Vou fazer o que? Monta o seu cenário bonitinho Do jeito que você quiser Bota os pirca-pirca aqui, ó Igual o meu Pisca-pesca-florzinho O que você quiser pra ficar bonitinho E eu acho que uma coisa que faz muita diferença É você começar a escrever o que você vai falar Pra você ter uma estrutura Porque quando você começa Parece que tem um milhão de pessoas na sua frente Bate uma vergonha Sendo que é só a câmera Mas é natural Então você começa a esquecer tudo que você tinha planejado Então monta um mini roteirinho Pra você ver o que você quer falar Uma programação de vídeos Ah, eu vou postar um vídeo por semana Ou um vídeo por mês Sei lá, pra começar Mas cronograma isso, sabe? Se planeje pra saber bonitinho O que você vai postar E aí você começa a reparar O que que tá errado nos seus vídeos E vai melhorando aos poucos Vai vendo as críticas construtivas Enfim, você vai se virando na vida Porque a vida é assim, tá? Muitas pessoas me perguntam Qual é a câmera que eu uso hoje em dia, né? Que é uma câmera bem melhor Mais cara Que desfoca o fundo Hoje em dia eu uso a Canon T5i E a lente é de 58mm Que eu tô louca pra trocar por sinal Mas enfim, essa é a minha câmera Hoje eu uso um tripé normal Não sei quantos metros ele tem E não tem iluminação nenhuma, viu? Sobre a edição Pra você que tá começando É só você editar Pelo Movie Maker Sério, é o programa Mais fácil do que Mario Bros. 1 E aí com o tempo Você vai aí negoçando Negoçando significa melhorando Hoje eu uso o Premiere Mas tem muito pouco tempo Que eu tô usando o Premiere Eu usei o Movie Maker, ó Por anos Então, cara, é aquilo Isso é o de menos É o de menos Preocupe em ser você Em ter coragem Em meter as caras E não pode esquecer De saber o que você quer pra você, né? Hoje o mundo do YouTube Ele parece televisão Você vai ficando famoso As pessoas começam a te reconhecer Às vezes você fala uma merda Você pode ter falado tudo de bom na sua vida Se você falar uma merda Você perde um monte de inscritos Porque as pessoas são assim, cara Então você tem que estar preparado pra isso tudo E a última lição Que você precisa saber Que inclui basicamente O que eu falei E agrega mais um pouquinho É que você precisa fazer Por amor E não por dinheiro Não pense que você vai criar O seu canal hoje Amanhã você vai ter Um milhão de inscritos E as lojas vão te mandar várias coisas E você vai ficar milionário Cara, só se você vai ter Ou se você for filha De algum famoso Ou se você já for famoso Aí funciona Se você for um ser humano Como eu E que tem pouco dinheiro Que é o meu caso também Demora mais ainda Você tá entendendo? Só vai dar certo Se você amar muito Porque você não vai receber I centavo por isso Eu fui começar A ganhar dinheiro Sei lá Uns dois anos e meio depois Ganhava dez centavos de dólar Tá? Que pra mim era tipo assim Caralho, brother A caminhada é muito longa Tanto pra você Que tá começando Quanto pra mim Eu tenho que ralar muito ainda Pra chegar no topo Mas eu vou conseguir Porque é o que eu quero Por amor e não por dinheiro Então a ideia é essa Se você quer começar um canal Pra ganhar dinheiro Ou recebidos Não comece Que você só vai passar raiva Vergonha Vai ficar deprimido Com os comentários Enfim Não é tão fácil assim Não sei se vocês perceberam Mas esse vídeo Foi muito mais pra encorajar Do que ensinar técnicas Pra vocês Quando eu comecei Repito Eu não peguei técnica De ninguém Eu mesma fui lá Gravei Coloquei Como editar Como moviemaker Eu mesma fui editando Meti as caras Tanto que meu vídeo Tinha os lados Tudo cortado Foda-se, cara Essas coisas Você vai aprendendo Tá? Deixa aqui nos comentários Espero se esse vídeo Te ajudou a criar o seu canal E me conta Qual é o tema Do seu canal Daqui a uns dois anos Eu vou entrar de novo Pra saber se o seu canal Existe Se o tema é o mesmo Tá? Fica esperto Um beijo Tchau Imagina se eu fizesse Esse vídeo Sendo a Letícia Que eu era no primeiro vídeo Ele seria mais ou menos assim Gente, hoje eu vou falar Pra vocês É O Como que faz Um canal No No way